Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, 13 de março, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro, cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. De maneira muito transparente, mais uma vez, São Lucas descreve a parábola de Jesus com o seu destinatário. Para quem Jesus contou a parábola? Então, naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Duas atitudes. Confiar na própria justiça, isto é, confiar nas coisas boas que faz. Confiar na sua própria bondade. E a segunda coisa, desprezar os outros. Atitudes que se complementam, embora pareçam antagônicas, mas que se complementam. Eu é que sou bom, e sou bom porque faço isso, 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 e estes outros aqui, ou este outro, não vale nada. Então, pessoas que se apoiavam nas próprias obras. Estas eram características de um grupo religioso e político do tempo de Jesus, os fariseus. Eles acreditavam que o Messias viria por força da provocação das suas obras. E as suas obras consistiam em cumprir cada um dos preceitos da lei. Então, eram pessoas que viviam conforme a lei de Moisés. E, por isso, eram pessoas muito consideradas no tempo de Jesus. Não eram pessoas más. Jesus mesmo teve muita proximidade com eles. Chegou a falar com fariseus, se aproximou muito deles. Porque eram pessoas que conservavam a palavra de Deus, a lei, e procuravam praticar a lei. O problema deles é que, ao praticar a lei, passaram a se apoiar nesta prática da lei. E se esqueceram de que ninguém é bom e ninguém é perfeito. Diante de Deus, todos nós somos devedores. E, quando a pessoa se apoia demais nas suas próprias obras, ela corre o risco de tornar Deus devedor dela. Ela é que é boa, Deus deve alguma coisa para ela. Essa atitude era a atitude dos fariseus. Exemplo melhor de fariseu com a sua visão, talvez a gente não tenha. Outro exemplo melhor do que Paulo, que se chamava Saulo. Se tornou São Paulo, São Paulo apóstolo. Porque, sendo estrito cumpridor da lei, perseguia quem não vivia assim. Depois, ele se torna liberto em Cristo e as obras da lei não contam mais. Mas, ele passa a dizer que ele se apoia nas próprias fraquezas. Porque, na sua fraqueza, consiste a força que é a sua esperança em Cristo. Então, estas pessoas, no tempo de Jesus, aqui da história, são os destinatários da parábola. E, na parábola, então, o fariseu sobe ao templo para rezar, junto, por coincidência, com um publicano, um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram vistos como grandes pecadores, porque cobravam impostos para os povos, para o povo que tiranizava o povo de Israel, que dominava os romanos. E, além disso, pagando, cobrando impostos, também eles se locupletavam, eles roubavam, e, mais que isso, roubavam naturalmente dos mais pobres, exploravam os mais pobres. Então, grandes pecadores. Jesus também se aproximou deles. Mateus, chamado Levi, no Evangelho, por exemplo, era cobrador de impostos. Zaqueu, no Evangelho de São Lucas, por exemplo, era chefe dos cobradores de impostos. Então, esses dois homens estão no templo. E, aqui, este fariseu mostra exatamente aquilo que o Evangelho mostra. E o Evangelho diz no começo, Deus confiava na sua própria justiça. Então, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Eu sou bom, eu faço bem. Algumas pessoas, nos nossos tempos, se apoiam não nas suas obras de bondade, mas no fato de não cometerem crimes. Eu não mato, eu não roubo. Às vezes, a gente encontra isso. Por isso, eu sou bom. Porque não mato e não roubo, eu sou bom. E também desprezavam os outros. Até na oração, ele dizia dentro de si mesmo, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, sou melhor do que os outros. Latrões, desonestos, adultos, nem como este cobrador de impostos. Ainda desprezava quem estava ali diante dele. E a atitude dele, diz o evangelho, que ele estava de pé. E de pé aqui significa a arrogância de quem, na verdade, acha que tem alguma coisa a receber. Enquanto isso, o cobrador de impostos, diz o texto, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos, de cabeça baixa e batendo no peito, que é uma atitude que até hoje nós fazemos quando nos confessamos pecadores. E na sua oração, ele diz isso, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E não diz mais nada. O outro diz, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu faço isso, 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 isso. E esse diz, eu sou pecador. E não diz, não fala de obras porque não fala. Não tem obras para dizer. Se ele tivesse alguma coisa para dizer, seria os seus pecados. Sou pecador. Olha, eu cobro impostos, eu roubo. Ele não tem no que se apoiar. É claro, alguém não vai se apresentar diante de Deus para pedir alguma coisa apoiando-se no seu pecado. O pecado é incompatível com Deus. Ninguém pode alegar méritos por ser pecador, mas pode alegar a misericórdia de Deus por ser pecador. Eu sou pecador, por isso eu sou destinatário da misericórdia de Deus. Tenho piedade de mim. Tenho misericórdia, porque a misericórdia existe para os pecadores. Eu sou pecador. Eu sempre digo que, respondendo a algumas pessoas que dizem que na igreja está cheio de pecador, eu digo graças a Deus. Porque senão não tinha lugar para mim, porque eu sou pecador. A igreja é a assembleia dos pecadores. Dos pecadores que se apoiam na sua fé cristã e que procuram corresponder a esta fé. Mas continuam pecadores. E no final, então, Jesus diz O homem humilde que se reconheceu pecador voltou para casa justificado para dizer que ninguém pode se apoiar nas próprias obras porque ninguém é bom. Suas obras não significam nada diante de Deus. Muitas vezes as obras boas que nós realizamos não são nada mais, nada menos do que o reflexo da misericórdia de Deus que nos protegeu de cometer pecados de nos desviarmos do caminho. O bem que nós fazemos é por graça de Deus. Não é por nós mesmos. São Paulo dizia Eu sou o último dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Cristo. No entanto, estas minhas mãos têm trabalhado mais do que os outros ainda. Tenho pregado mais o evangelho ainda do que os outros. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Apóstolo de Cristo. Por mim mesmo, perseguidor, um fariseu, um pecador. Me apoio nas minhas fraquezas porque quando sou fraco é que a força de Deus se manifesta em mim. E no final a frase Quem se eleva será humilhado quem se humilha será elevado. Humilhar-se não é dizer mentira, não. A humildade não exclui a verdade. Pelo contrário. A humildade revela a verdade. Jesus, no Evangelho de São João, quando lava os pés dos discípulos, ele diz vocês me chamam de mestre senhor e eu sou de verdade o mestre senhor. Mas sendo mestre senhor eu me abaixei e lavei os pés de vocês para que vocês façam a mesma coisa. É claro que a gente faz coisas boas. É claro que nós temos nossos méritos, temos. É claro que Deus nos ama infinitamente. Mas nós não nos apoiamos nisso. Nos apoiamos única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Rezemos. Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Por nosso senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.